em 16 de setembro, das 8h30 às 12h30. A minha participação será com o tema As vias de urna e a via noturna no caminho iniciático. O que significa isso? A via é uma caminhada, é um processo, não é a chegada. É uma caminhada diurna, durante o dia. E a via noturna, uma caminhada à noite, no caminho iniciático. Então, a caminhada que nós fazemos durante o dia é tudo aquilo que nós vivenciamos e aproveitamos para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento individual, para a nossa maturidade, durante o dia, durante os nossos afazeres, enquanto o sol estiver a pino. E a nossa caminhada à noite não tem nada a ver com sonambulismo. É aproveitar as horas que nós dormimos e que o nosso inconsciente é ativado e o que o nosso corpo astral deixa, o corpo físico e o etérico, e aprender, por que não, durante a vivência noturna do sonho e as vivências que nós fazemos fora do corpo também, que é o que todo mundo faz. Ninguém que dorme deixa de fazer isso, mas a questão é como aproveitar isso de uma forma consciente, complementando com as nossas vivências diurnas. E qual o objetivo dessas vivências durante o dia e durante a noite? O caminho, o que é o caminho iniciático? O objetivo é esse, caminhada iniciática. E o que é isso? É o melhoramento do indivíduo, é a evolução mediante um esforço voluntário para ser uma pessoa cada vez melhor, para ser uma pessoa mais afinada com o bom, o belo e o verdadeiro. Isso é que é o processo de iniciação. Não é se tornar um santo, nem uma pessoa perfeita, isso é um objetivo lá no final, mas é a caminhada em direção a isso, aproveitando as vivências do dia e as vivências da noite. É isso que eu vou falar. Vamos esperar todos lá. O que é 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 o que é.